Minuto Filme Com e esse aqui é o Blackmagic Micro Converter. Essas duas versões aqui são as mais utilizadas, que convertem o sinal HDMI para SDI e de SDI para HDMI. Ele é muito simples de utilizar. Basta plugar o cabo que deseja converter e pronto. Você não precisa configurar nada e não tem nenhum botão. Na opção SDI, ele tem um loop, que é uma saída extra de sinal, um auxiliar. O microconverter é alimentado via USB com uma voltagem padrão de celular de 5 volts. Nós usamos ele plugado direto numa bateria externa, um powerbank. Cada conversor custa em média 500 reais aqui no Brasil. Gostou da dica? Deixe seu comentário e até o próximo Minuto Filme Com.